Escanteio, bola levantada na área, lá na segunda, atrame! Olha o Lucas Arcança, atrapalhou! A bola pode sobrar! GOOOOOOOL! Do Barcelona de Lhéus! Apoio Caixa 163 anos, acredita e vem com a gente! B.Y.D., a maior do mundo, agora é da Bahia! Bete Nacional, a Bete dos brasileiros! Bahia Gás, a energia que ajuda a transformar a Bahia! É pra frente, é pra gente! Governo do Estado, Bahia!